Nós estamos aqui com o nosso amigo Aronildo, aqui nessa grande final do campeonato do povoado coqueiro Que o time foi campeão, o time da Velha Guarda Aronildo, nesse momento o time Velha Guarda manteu aí o seu compromisso nessa grande final Como vocês estão se sentindo nesse momento de ter ganhado esse grande campeonato mais concorrido aqui no nosso Baixo Parnaíba? Em primeiro lugar quero agradecer e parabenizar a organização aqui desse campeonato, que é o Marcelo, nosso amigo Marcelo E dizer que a gente entrou com intuito, como é o time de veteranos, no meio de novos, a gente entrou como um coadjuvante Um time que poderia não chegar à final, e no entanto a gente surpreendeu até a gente mesmo nesse campeonato Então é por mérito nosso, chegamos à final e fomos campeão E só quero agradecer a todos, aquelas pessoas que vieram prestigiar esse evento maravilhoso que é o futebol Muito obrigado a todos, viu? Então tá aí as palavras aí do nosso amigo Aronildo aí Que é o time Velha Guarda aqui do povoado coqueiro, foi campeão Deu esse grande campeonato realizado aqui nesse momento O que é o time Velha Guarda aqui do povoado coqueiro, foi campeão